Música Boas pessoal, aqui quem fala é o Ok666 e finalmente terminei a casa Finalmente terminei a casa Tenho aqui um amigo novo E assim A gente terminou a casa Na verdade eu terminei a casa Por causa que ninguém mais quis Participar da criação da casa Esse cara aqui está querendo falar com ele E esse cara aqui É brasileiro Eu estava mostrando para ele a casa Esse aqui é meu quarto Já trouxe algumas coisas Já da outra casa antiga Já decorei já E esse aqui vai ser meu quarto Aqui é a sala de encantamento Já estou tudo encantado Ele entrou no meu quarto Vagabundo Bom Aqui é uma das sacadas Eu coloquei muita sacada nessa casa Tipo eu nunca vou conseguir upar Quer dizer Colocar tanta coisa aqui Aqui tipo a sala de criação de poções Não tenho porta em todos os negócios ainda Aqui é a parte da frente da casa Tipo o peitoral principal da casa Ali ele chocou terra Não sei porquê E assim Eu fiquei muito feliz em fazer essa casa Ficou muito épica Ficou muito linda Tipo Melhor casa que eu fiz em servidor Em toda a minha vida Ali é o terreno do Magi Eu fiz uma coisa de duplicação Aí tipo faz duas vezes mais pedra Do que antigamente E o cara continuou me chamando no Skype Lamento Mas eu vou atender agora Aqui é mais uma das varandas Aqui é um quartinho que eu fiz A maioria desses quartos aqui é só de decoração Eu fiz só pra deixar a casa grande mesmo Aqui eu vou colocar as cabeças aqui Aqui é o nosso dojo A gente spawna monstros Ou então a gente faz golems e fica lutando aqui Bem bonito Aqui tipo Nosso cantinho deprimente Dá pra gente vir até aqui Pra gente ver a parte de cima da sacada principal E aqui tem mais um lugar aqui pra gente ficar Tipo se creepers aparecerem A gente pode matar eles daqui de cima com rifle Só que não Aqui eu coloquei tipo um lugar Aqui eu ia colocar plantas aqui Só que eu fiquei com preguiça de fazer as plantas Mas depois eu faço as plantas Pô realmente Aqui É mais uma sacada Aqui é do último vídeo Quem assistiu Eu tinha colocado uma escada aqui Pra subir pra colocar Essas escadas de pedra Eu coloquei em toda a volta da casa Em todo o negócio da casa Tá vendo essas pedras aqui? Do lado de fora é todo o negócio de escada Aqui é a nossa escadinha principal Aqui pra subir pra esse terraço Aqui é aquele quartinho que eu acabei de mostrar Tipo Ficou muito linda a casa Eu adorei fazer essa casa Aqui Meu pessoal tava disputando muito Esses quartos aqui Maiores Só que eu resolvi fazer Todo mundo lá naqueles quartos lá embaixo Eu fiz o quarto lá embaixo E o cara vai e faz o quarto dele aqui em cima Tudo bem Se fudeu que eu não vou colocar mais glistone aqui não Porra Depois eu vou ter que mudar a cor dessa escada Ó aqui a sacadinha Ó A plantação lá de Cicana de açúcar Tudo tal Vou ter que colocar muita porta aqui depois E eu acho que Esse vídeo Vai ser mais só pra mostrar A casa E avisar que não vai ter live stream É Eu não consegui um jeito de fazer live stream Bom assim O próprio YouTube faz o sistema de live stream Mas Minha internet é lenta Minha internet é muito 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 Lenta Minha internet é tão lenta Mas tão lenta Que ela quebrou a perna Assim que ela foi Foi navegar Na verdade eu fui testar a internet E deu nível D Nível D é horrível Tava em 22% da internet E isso é horrível Tipo Quem sabe Quem conhece esses negócios de internet Sabe que é horrível É quando a internet fica lenta demais E tá realmente muito lenta E já cresceu uma abóbora Que legal Eu trouxe A maioria das coisas Eu não trouxe tudo de lá Por causa que eu não tenho Baú suficiente aqui ainda E Eu não tô conseguindo organizar sozinho Por causa que eu fiz tudo sozinho Ninguém ajudou Tinha filho da puta que ainda atrapalhou É Tirando pedra e colocando Colocando aqueles negócio lá Esqueci o nome Não, não é pedra Perdeneira Aquele negócio que dá perdeneira É Arenito Não Esqueci o nome Aquela areia feia ali Tá vendo Eles tinham colocado no lugar dessas pedras Eu tive que tirar tudo de novo Fazer mais pedra E colocar Tipo Praticamente A casa lá Ficou em ruínas Não tem mais nenhuma glowstone lá Eu tirei todos Coloquei pra cá Coloquei Muita madeira Eu tive que fazer muita madeira Muita pedra Pra fazer ela Mas realmente Ficou uma casa monstruosa De tão grande E eu vou fazer No futuro Mais coisa legal nela E no próximo episódio Talvez a gente vai dar um rolê no nether O que vocês acham? Dar um rolê no nether Dar um olá pro capeta É Matar blazes Fugir dos zumbi pigmas Por causa que sempre tem um filho da puta Que bate no zumbi pigmas Fazendo eles correr atrás da gente Ó Aqui ó Corredor Ó Isso daqui era pra seus quartos Ninguém Entrou nesses quartos Eu fui o único que fez um quartinho Modificado ali Por causa que eu sou engenheiro da casa E o cara vai Não Eu não quero esses quartos daqui de baixo Olha que lindo Esses quartos Tem até beliche Isso daqui eu fiz pra Bonnie Ainda nem coloquei o chão de lã rosa Que ela gosta Ó Aqui era pra ser o quarto de castigo do mag Não Esse aqui é o quarto do mag Não sei E ó Ali ó Eu coloquei até um reloginho ali Pra tipo O pessoal do lado de fora Poder ver as horas O negócio todo Ficou muito épico Eu gostei muito de fazer essa casa E bom pessoal O vídeo vai ser só isso mesmo Então tipo Quem gostou da casa Quem achou foda Dá seu like Seu favorito Se inscreva no canal Temos poucos inscritos Seis Tipo É Conseguimos mais cinquenta por cento Do que do último vídeo E tipo Eu tô muito feliz Tomara que todos vocês gostem Aproveitem E o cara tá aqui atrás de mim Meu rodeano Tô encerrando o vídeo E o cara fica dançando Sex later Bom É melhor não fazer isso Que eu tô com pouca fome E já tô com Bom Então é isso galera Espero que tenham gostado Dá seu like Seu favorito Divulguem nas redes sociais também Ajuda bastante isso E tipo Vocês já sabem né Tipo Esses negócios de like Favorito Que os youtubers Pedem Tipo Realmente ajuda E escrevendo Aqui no canal Vocês poderão Receber mais vídeos Como esse E até melhores Então Tipo É aí galera Ajudem Por causa que Faz uma grande diferença Aí E aí Tipo É Uma contribuição Pela diversão Que a gente proporciona Pra vocês Então é isso galera Beijo e abraço Pras mina Então Caracole Ah Troll Tudo bem E Troll